Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério e neste vídeo vou falar um pouco sobre o processo seletivo de professores categoria O do Estado de São Paulo, especificamente professores PEB1. Bom, como você sabe, estão abertas as inscrições para o cadastro reserva de categoria O, PEB1 e também PEB2. Neste vídeo eu vou falar do PEB1, tá certo? Tem algumas novidades aí em relação ao último vídeo que eu fiz. Bom, eu quero dizer que eu lancei, tá bom, o curso de videoaula, custa R$42,00 e o curso da videoaula tem do passo a passo de como você faz a videoaula, até mesmo como que você vai fazer a iluminação e tudo, e principalmente tem aulas práticas. Já são três aulas práticas, no momento eu vou dar uma paradinha porque realmente está muito puxado, mas estou pensando no recesso, lançar mais alguma coisa aí. Mas tem três aulas já, duas de matemática e duas de português, então acho que vale a pena você dar uma conferida. Tá certo? E também lancei a apostila. A apostila custa R$18,00 em PDF, tá baratinha e tem todo o conteúdo do edital, tá certo? Eu tive que fazer resumo em algumas páginas. Os autores têm que fazer resumo, não tem como, né? E principalmente a parte do currículo paulista. Tive que fazer o resumo porque só o currículo paulista do ensino fundamental tem umas 500 páginas. Então também foi feito o resumo nessa parte aí. Mas o resto está tudo lá, tá certo? R$18,00 a apostila. Na descrição do vídeo tem um link para você comprar o curso e tem um link para você comprar também a apostila. Tá certo? Então o processo seletivo categorial teve mudanças. Já falei isso no vídeo anterior, mas vou repetir aqui. Antigamente, como que era? No passado ele era feito através do Banco de Talentos, tá? Na ocasião do Banco de Talentos, como que era feita a seleção? Apenas era considerado o tempo de experiência, sala de aula e os títulos. Somente. Isso dava muita vantagem em quem tinha bastante tempo em sala de aula. Agora mudou, tá? Algumas pessoas falam que não é justo. Não sei o que dizer, mas eu penso que talvez seria interessante ter como títulos também o tempo de experiência. Mas não com um peso muito grande. Eu acho que faltou considerar isso aí. Por quê? No processo seletivo atual, é só a prova objetiva, a prova prática, que é a videoaula, e os títulos. Os títulos são só doutorado e mestrado e valem 10 pontos no máximo, juntando os dois. E você não tem tempo de experiência. Então, as pessoas, alguns professores estavam falando que poderia ter essa parte de tempo de experiência no processo seletivo. Não tem. Então, é uma diferença que tem também nesse novo processo seletivo. Agora, no vídeo anterior, eu estava comentando sobre quem poderia participar, enfim. Eu acho assim, que quem é de fora da rede é uma grande oportunidade. Porque dessa vez é uma prova objetiva, uma prova prática. Praticamente, porque os títulos nem vou levar em consideração. Um ou outro vai apresentar título de doutor ou mestre. Não vai ter. Não vai ter um caso ou outro. Então, a prova fica focada na objetiva, a seleção fica focada na prova objetiva e na prova prática. E aí, quem vem de fora, saiu da faculdade agora, tem grandes chances. E é uma oportunidade de você começar a carreira do magistério no estado de São Paulo, que é o maior estado do país. E você começa a ganhar experiência como professor em sala de aula. Isso é muito importante. Até para outros processos seletivos, outros concursos que possam pedir experiência. Até mesmo a sua evolução na carreira, se você quer trabalhar na gestão de escola. Por gestão escolar, você precisa desse tempo de experiência. Então, assim, é uma boa, mesmo sendo temporária. Ainda é lembrar que categoria O é possível ter renovações e eles ficam até 3 anos em contrato. Eu imaginei você ter 3 anos de experiência. Bom, o FEDER falou que, o FEDER e toda a equipe, que todos os categorias O, BEB1, tem que participar do concurso. Até mesmo os que já são contratados. Então, todo mundo, se você é contratado, faz a prova. Todo mundo tem que participar. Veja o FEDER falando sobre isso. O edital acho que já está aberto, já foi publicado, né? O edital. O edital para a prova de 24. Já. Ele está no ar. Então, assim, aqueles professores que... Ou de fora da rede. Ou de fora da rede. Ou que venceu o contrato, né? E você não fez a prova do ano passado. Ou que quer participar de qualquer forma, fazer ali um estímulo. Ele está ali, ele entra como um cadastro reserva também. Importante, gente, lembrar que este critério aqui, que a gente está colocando para a lista de 24, ele vale principalmente para o BEB1. Essa é uma mudança importante. O BEB1 que a gente usava no Banco de Talentos, a gente vai usar exclusivamente esta lista dentro desse processo seletivo. Então, BEB1, você que é BEB1, categoria O, BEB1, é super importante que você se inscreva nesse processo. Não haverá mais o Banco de Talentos, porque a gente vai seguir uma classificação única do concurso, por disciplina, por localidade, com base neste processo seletivo, gente. Então, BEB1, categoria O, tem que fazer a inscrição para poder participar do processo de atribuição de 2025. Isso é super importante. Vamos em frente. Então, é isso. Todo mundo vai ter que fazer a inscrição aí, BEB1, tá? A prova é dia 25 de agosto. Você tem, basicamente, aí dois meses para estudar. Dá tempo. Se você todo dia ler um pouquinho, você vai chegar lá. Então, o que temos aqui de material? Temos a apostila. R$18, você tem dois meses para estudar aí. Quero também deixar aqui na descrição do vídeo o grupo do processo seletivo, BEB1. Esse grupo é para quê? Para tirar as dúvidas recentes, as dúvidas atuais que temos e também, mais para frente, acompanhar todo esse procedimento. A classificação, a homologação do processo seletivo, o início das convocações, a atribuição, como é que vai funcionar. Então, o grupo é para isso. Basicamente, é isso. A gente vai acompanhar esse processo seletivo. Na descrição do vídeo tem o link do grupo. Lá, você não pode ficar compartilhando materiais, fazendo rateio. Isso não é permitido. Tem lá as regras do grupo, mas você pode compartilhar links de vídeos do YouTube, por exemplo. Isso aí está liberado, tá bom? É isso. E é importante você ir fazer uma network, conhecer nossos professores, o pessoal conversando lá a respeito do processo seletivo. E todo mundo muito bem educado. Todos estão se respeitando pelo que eu percebo lá no grupo, tá certo? É isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas. Esse vídeo que é mais para dizer o principal, que o Feder falou que todo mundo tem que participar. E também, obviamente, divulgar os produtos para ajudar vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.